Revealho 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 Amém. 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 Adelaide Oaks, não é? Recebi a sua coruja. Isso, me chamo Adelaide Oaks. Ah, nossa. Bom, o meu tio Rolando é um comerciante de metais muito conhecido na comunidade dos duendes. Ele normalmente me manda corujas toda semana quando viaja a negócios. Na última coruja, ele citou negociações com aqueles duendes radicais, os apoiadores de Rainrock. Mas já faz um tempão e agora eu tô preocupada. E os boatos de que duendes podem estar por trás daquele ataque de trasgo em Hogsmeade não ajudam em nada. Eu devo me preocupar com o meu tio ou eu tô cismada à toa? Acho que você tá certa em se preocupar, Adelaide. Seu tio pode estar em apuros. Você é muito mais sensível do que a professora Weasley. Ela descobriu que eu queria ir atrás dele e me proibiu de sair da escola. Ela está convencida de que ele sabe se virar sozinho. Mas eu não consigo me concentrar em nada até ter certeza de que ele está bem. Eu... Você poderia descobrir pra mim? Pelo que eu ouvi por aí, você gosta tanto de aventuras quanto meu tio Rolando. Vou investigar isso pra você, Adelaide. Obrigada. Ele é muito minucioso com os registros. Anota todas as negociações em um diário. Faz mapas. Inclusive, na última coruja, ele enviou um mapa desenhado do lugar pra onde ir em seguida. Ele planejava acampar ao norte daqui. Espero que consiga encontrá-lo. E... Mais uma vez, obrigada pela ajuda. Tio Rolando, no que você foi se meter? Tio Rolando, no que você foi se meter? Tio Rolando, no que você tem. Tio Rolando, no que você não tem? Tio Rolando. Tio Rolando, no que você pode ajudar o cair de uma busca de uma busca em um mapa. Tio Rolando. Depois do Rio... Tio Rolando. ...dobora, depois do Rio. O truquinhos não caem tão fácil. Reveio. 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 Comprindo! Barron Sharr não tem nada além de aranhas pra caçar Pra mim, o Ministério deveria afrouxar as leis contra as artes das trevas Não há proteção melhor, se quer saber Onde foi mesmo que eu coloquei minhas armadilhas? Vai para o Alto Hogsfield Faz décadas, desde que achei uma casa que valeu Ah, você sim, hein? Não! Revele-o! Não há problema Não há problema Tchau, tchau. 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 Protego. Tchau. 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 Com o fringo! Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Lumos! Revelio! Lumos! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É o primeiro marco do mapa. Agora eu vou procurar Árvore Torta. Revele-o! Depulso! Accio! Descendo! Vingar de um Leviosa! Leviosa! Reparo! Revele-o! Não foi tão complicado assim, Merlin. Lomus! Revele-o! Incendio! Não foi tão difícil! Não foi tão difícil! Não foi tão difícil! Mais tanto silêncio quanto um arbel. Descortego, confrindo! Devulso! Divino! Incendio! O que temos aqui? Comprindo! Divino! Chama isso de feito! Devulso! Incendio! Comprindo! Reveio! Comprindo! Problemas à vista e eu tô sem... Talvez eu tenha mais sorte no alto da torre. Mas eu não me vejo fazendo isso, pelo resto da espécie. Quero ter as minhas próprias cooperações no início da... Gente, trabalhando pra dentro. Descendo! Accio! Vingadium Leviosa! Levioso! Leviosa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Depulca! Incendio! Protesa! Leviótico! Cláxio! Lumos! Isso foi um erro fatal. Leviótico! Comprei! Desenvolvido! Comprei! Você não pode nos deter. Depulca! Você não pode nos deter. Comprei! Não! 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 Blanco! Espacio! Levioso! Não serei feliz! Comprei! Revele-o! Comprei! Um... É! Comprei! Comprei! Revele-o! Deve ser varinho do Sr. Oaks. Acho que ele consegue sair agora. Revele-o! 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 Compre! Expedia! Defunto! Grafic! Leviatron! Revele-o! Revele-o! Olá? Senhor Ox? Sim, tá aqui! Tomaram a minha varinha! Essa cela tem uma fechadeira encantada. Tá lá que se contigo abri-la, mas precisa da minha varinha pra ter alguma chance. Procure uma porta de chaveira. Ouvi falar de tiara. Por sorte, já achei a sua varinha, Sr. Ox. Por favor, me traga a varinha. Não consigo sair dessa cela internal sem ela. É a minha última excelente. Por favor! Minha varinha! Obrigado! É isso aí! Achou a minha varinha e... Espera. Você estuda em Hogwarts? Temos que te levar pra um lugar seguro. É perigoso. Tá tudo bem, Sr. Ox. Já lidei com esses duendes antes. Por Merlin? Ou você tem muita sorte ou é muito talentoso. Como me encontrou? A Adelaide é minha amiga. Ela tava preocupada com seu envolvimento com os apoiadores de Renrock. Oh, e com razão. Não consegui cumprir minha palavra no acordo. E quando eu disse isso a eles, acabei vendado e trancafiado. Passei tanto tempo naquela cela infernal que esqueceram da minha existência. Eu ouvi algumas coisas. Se ao menos eu pudesse recompensar você, malditos duendes me roubaram até o último nuque. Mas eu ofereço a minha profunda gratidão. De verdade. Que bom que pude ajudar, Sr. Ox. A Adelaide tem muita consideração pelo senhor. O sentimento é mútuo. Ela aprendeu com as minhas negociações, sempre analisando minhas corujas detalhadas. Se eu não tivesse me envolvido com esses monstros, uma lição que não vou esquecer. Ter a minha varinha de volta é como reencontrar uma velha amiga. Tenho que voltar pra casa e avisar a Adelaide que estou seguro. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, Sr. Ox. Volte pra Adelaide. Ela tá mais preocupada do que o senhor. Ai, não vejo a hora de rever a minha querida sobrinha. E depois pretendo fazer negócios bem longe daqui. Obrigado. Que a vida recompense você pelos seus atos. Cuide-se, colega. O Sr. Ox teve sorte. O bando do Renrock nunca teria libertado ele. O Sr. Ox. Nosітinhos parawinной. Expediação! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL